São 45 mil imóveis da carteira da extinta Coab, desse total 35 mil ainda estão em nome da Coab, ou seja, são imóveis que não foram passados para o dono, os mutuários, é importante salientar. Todos esses imóveis estão quitados, não há nenhum tipo de dívida sobre esses imóveis e agora precisa as pessoas passarem para o nome dela. O grande empecilho para regularizar esse imóvel era o valor do ITBI, que é o imposto municipal. O Estado não tem como resolver esse problema, então por isso pensamos em Endereço Certo, onde uma parceria do governo do Estado com as prefeituras resolve isso. As prefeituras, em sua grande maioria, estão dando desconto para o primeiro registro, o valor do ITBI no primeiro registro e isso facilitando a vida daqueles moradores para que registrem o seu título definitivo. Esse título que estamos entregando hoje, ele vale como escritura, ele tem todas as informações de uma escritura, porém é necessário registrar. Então, para o registro, a grande dificuldade que existia era o valor do ITBI, resolvido isso com essa parceria, a gente consegue colocar no mercado 35 mil imóveis que vão passar a ter acesso a crédito. Muitos desses imóveis já funcionam, um pequeno comércio, uma pequena oficina de costura, uma marmitaria dentro desses imóveis que vão poder se regularizar, formalizando algo que estava na informalidade. E fora isso, esses mutuários passam a ter acesso também a créditos bancários para a reforma desse imóvel, uma melhoria, a construção de uma edícula. Então, com certeza, vai movimentar todo o setor econômico no estado de Mato Grosso. E ainda existem muitos municípios aqui do estado de Mato Grosso que estão irregulares, alguns bairros? São 39 municípios onde existem conjuntos habitacionais da extinta Coab. Então, somando um total de 45 mil imóveis dentro do estado. Fizemos parceria com todos os municípios, esse vai ser um grande programa. Já entregamos esse ano mais de 6 mil títulos já. Vamos chegar até o final do ano com 15 mil imóveis regularizados nesse programa. O pensamento do governo do estado é resolver o problema daquele que mais precisa, daquele que mais necessita, do pequeno, daquele que não foi olhado no passado. Hoje, aqui em Alto Araguaia, estamos regularizando uma Coab que tem mais de 30 anos. Então, a gente se pergunta por que não foi feito antes. Falta de vontade política. Essa é a resposta, não tem outra. Então, a determinação do governo do estado é resolver todo esse problema. Estamos entregando apenas uma parte de um total de 170. São 35 hoje. Espero voltar a Alto Araguaia em breve para trazer muito mais títulos para essa população, para a gente resolver esse problema da segurança jurídica para essas famílias que vão poder deitar na sua cama hoje à noite e poder dizer esse imóvel é meu e aqui ninguém entra sem a minha autorização. É isso que a gente espera com esse programa. O programa Endereço Certo do governo do estado, ele visa regularizar as casas da antiga Coab, que foram criadas, foram feitas na década de 70 e 80 pelo governo do estado através da companhia habitacional, que é a Coab. Como ela foi extinta em 1996, a maioria não fez escritura ainda. Nós acreditamos que de 45 mil casas construídas, pelo menos 35 mil não foram escrituradas, o governo do estado está revertendo a situação. Ele está dando o título definitivo, que tem o mesmo poder de escritura, para os mutuários atuais. Porque se for lá no cartório, essas casas ainda estão no nome da companhia, da companhia habitacional. E a gente tem dado essa regularização para colocar no nome desses mutuários atuais. Qual a importância desse programa? Muito grande, porque se a pessoa não tem documento da casa, ela não pode reformar a casa, ela não pode vender a casa. Ela não tem o documento da casa. E a escritura, o título definitivo, ele dá essa garantia. A pessoa pode bater no peito e dizer, essa casa é minha, ela pode fazer o que quiser, ela pode vender. E para o município é muito bom, porque ele fomenta também o município. Uma pessoa com uma escritura na mão, ele pode fazer um empréstimo no banco para reformar a casa, ele pode vender. Isso circula imposto, gera imposto. Essa é a grande importância para os dois lados, tanto para o município como também. A entrega dos títulos do projeto Endereço Certo, projeto e convênio esse, assinado no ano passado, juntamente aqui com a Prefeitura, a Câmara Municipal. E agora os moradores da Coab, os proprietários de imóveis, estão recebendo o título definitivo. E hoje já fizemos a primeira entrega, são mais de 30 títulos já entregues. Aqueles que ainda não procuraram o setor de regularização fundiária na Prefeitura, procurem o mais rápido possível, para que nós possamos entregar esse título definitivo na mão de cada um de vocês. Eu quero agradecer aqui a Desenvolve, que é um órgão do Governo do Estado, em nome do José Adolfo e do Ricardo, que é o coordenador do programa. Agradecer ao governador Pedro Taques e ao deputado estadual Max Russe, que são os dois grandes responsáveis por a gente estar entregando esses títulos hoje aqui em nosso município. Então a gente conta com esses parceiros e dizer à comunidade de Alto Araguaia e principalmente a você da Coab. Estamos corrigindo um erro de 38 anos, uma injustiça. Então nós estamos devolvendo a justiça para vocês, a dignidade, onde vocês poderão procurar as linhas de crédito para reforma, ampliação da sua casa própria, com a documentação, com o título definitivo em mãos. Agora é procurar o cartório e formalizar a escritura pública. É isso que nós queremos, política séria, política com responsabilidade e aos poucos a Alto Araguaia vai avançando. E isso faz parte do pacote de Alto Araguaia 80 anos que nós comemoramos este ano. Prefeito, e como você se sente em uma gestão de apenas um ano e meio que está fazendo a entrega desses títulos que os moradores da Coab já precisam de cerca de 30 anos? Olha, a felicidade é enorme. Isso é uma sensação de dever cumprido que nós estamos acreditando, estamos fazendo o nosso papel que é cobrar. A vontade nossa, a vontade política de ver as coisas acontecerem é muito grande. E isso renova ainda mais as esperanças, renova mais ainda as nossas forças em buscar investimentos e trazer para a cidade. E ver o cidadão de Alto Araguaia feliz e com mais qualidade de vida. Esse é o nosso propósito, esse é o propósito da Prefeitura de Alto Araguaia e o propósito da nossa gestão. Hoje é um dia de muita alegria. Foram quase 30 anos de espera para ter esse título hoje. Queremos aqui agradecer a toda a administração pública, aos funcionários públicos, ao governo do estado, à Câmara Municipal de Vereadores, pelo empenho. É um sonho de quase 30 anos. Hoje estamos recebendo esse título, esperamos ser o último. E a partir desse título, a escritura definitiva do nosso imóvel. O que é, depois de 30 anos esperando para receber esse título, ser o primeiro a receber aqui em Alto Araguaia? Olha, é muita alegria, muita satisfação mesmo, viu? Porque a espera é longa e a gente nem acreditava mais. De repente, quando houve o chamamento, nós acreditamos, fomos um dos primeiros a levar a documentação até a Prefeitura. E está aí o resultado. Acreditamos e conseguimos. É uma alegria muito grande, é uma esperança que tem 30 anos que a gente está pelejando para receber realmente este título definitivo, que agora é nosso.